Música A rigor nós não temos muito de comemora não tivemos vitórias suficientes para que desse encontro e dessa data possa sair uma festividade muito empolgante porém um fenômeno de fato a que se renovar a consciência ambiental o movimento ecológico hoje perpassa toda a sociedade notadamente as crianças então isso nos dá muita esperança de ter um país com potencial ambiental patrimônio natural extraordinário possa de fato fazer uso racional dos seus recursos ver isso como um elemento de segurança alimentar de segurança de qualidade de vida então espero que a cada dia do meio ambiente a gente possa arranjar elementos para transformar essa data não é uma coisa mais festiva muito obrigado a todos nós continuamos na luta nós queremos fazer o Brasil um país sustentável tratar o patrimônio natural como um estoque econômico para as futuras gerações e aí e aí Legenda Adriana Zanotto